O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está em noite? O que é isso? O que é isso? A Lébania. Como, cara? Aí ele me disse que estava e eu cheguei a desgrá. Oh, oi, não se capta lá Não se está, não Como não se está? Saber, tu não sei contato a ser alto So, fã, tu não sei contato a ser alto So, fã, tu não sei contato a ser alto So, fã, tu não sei contato a ser alto Tem pura mania de telefone Saber Ah, sim Tão, fã, tu não sei contato a ser alto É isso, não sei contato a ser alto E aí, em seguiremos Um bom dia, sim O que é? O que é? Alguém? Pronto? Mãe se gama-l tu? Me? Dim-ni? Tu é a desa mó vengo. E aí? Nostra, bnc, a poca e venga. Se... É o meu nome a fa-nal-das-bedi-zióni? Sim, tu sim. Se ciuma da me de me, me te la sa-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Vít-qui é tranquila, tá xéu. Ci c'è parou! Comunque, a escola é muito bem, com a mezzola e mezzelabra. Eu não estou a dizer que é um grande caro de esforço. Comunque, que te duja que não se telefona, manda direita a mim o meu motor. Se capisce? O cara? Obrigado Éame 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 length Éame Você está destruído? Sim, a festa da mamãe! Vamos! Vai! Você está destruído? Vai! Let's get started! Não, não é muito, cara! É como é isso que assim, mas... É como é uma espécieira? Queira de merda! É uma puta, cara! É uma espécieira! O cara é o marco, mas não é matado! Com o que é mesmo? O cara é o marco, mas não é muito quente! Você está arrumando a máquina... É bem, bem! Vai! You're! 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 You're you! Não é muito, cara! Eu não estou a ficar pra mim! You're! You're! Eu não estou a ficar. Eu não estou a ficar! Nós estamos a ficar por dentro de mim! Não vou olhar o custo e profagato. I did a kids chap in the wet sky, and got my used to pull. What? A page, não grã, não beche, é, é. Don't cry. Ritimba Chaco. Ritimba Chaco. Aba, gente. Olha, eu conto de jucato um palão original, essa é. Atenção. Aterriam-te um palão. Atenção. Alô, que cresce? Tem uma boa. Amo Fernando. Sabe? Cê é sujeito? Sabe? Ah, hum! Ei, mano, eu vou apri a legge. Hein? E a câmera está onde esta a piacesta. Mas, guai, vai vinte! Che o fato! Vem comigo? Vai no bravo! Vai no bordo! Vai no bordo! Vai no bordo! Vem lá, vinte! Que coça este é na porta! Randa no bordo! Tão do bordo! Não estamos a te. Não estou a te. Não é o que tem ontem Você capita no, então? Ah De me não fornecer o meu cara E aí 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 Olha o Chen E aí E aí E aí A clothes A atenção As拍as Cidade Você é morta. SPAR! 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 Respira profondamente. Saber! A ver! Veja o bruxo! Oh! Saber! Viola, polém! Saber! Oh, oh, oh! A sustentação! Que tequinha da merda! Saber falar sobre? No! Saber! Bias! Saber falar é uma teoria. Cadê a minhacia Video Stava Atamos. Vamos a saber. Oh, best! Everybody sabera! Thank you! Saber, como sim Matir Laca Obrigado.